Sejam bem-vindos às Cataratas em Foz do Iguaçu. O passeio é maravilhoso e com certeza inesquecível. Você entra em um ônibus personalizado e vai já sentindo o cheirinho da Mata Atlântica, tendo um contato visual maravilhoso, já admirando bichinhos, enfim, curtindo cada momento inesquecível com a natureza. Ao chegar na primeira parada, você irá ficar em frente ao Hotel das Cataratas. Lindo! E começará a trilha. Pelo caminho encontrará esses queridinhos coatis. Estão aqui fazendo pose e se divertindo com os visitantes. A orientação é não alimentá-los e tomar cuidado com os seus objetos especiais, pois os menininhos são sapecas e podem pegar as coisas da sua mochila. A cada curva você irá encontrar novos mirantes e paisagens maravilhosas. Se você não conhece as Cataratas do Iguaçu, com certeza é um destino obrigatório quando você vier visitar esta cidade maravilhosa. Venha com calma para que você não precise fazer essa trilha com pressa. Nós demoramos aproximadamente 2 horas, 2 horas e 30, porém fomos parando em cada um dos mirantes, admirando, tirando fotos, sentindo a brisa, curtindo cada momento inesquecível desse paraíso natural que fica no Paraná. Venha conhecer, venha aproveitar, venha curtir a vida, pois viagem é algo maravilhoso que com certeza vai ficar para sempre na sua reflexão e memória. Com certeza as Cataratas do Iguaçu serão uma lembrança eterna. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e acompanhem os nossos passeios. Um grande beijo e valeu!